As quintas-feiras, a primeira era o sábado, era quinta-feira, e a praça era no sábado. A praça já no SBT? Já no SBT, era sábado. Que é o melhor dia, né? 10 horas da noite, pô. Não é? Um dia, pô... Maravilha! Só tem que não vende, né? É ruim, falam isso, que é ruim pra vender, né? Não dá pra vender. Bom, e... A ideia do Carlos Manga, que ele te falou, como que era a formatação. E o Manga, ele me chamava de Carlota. Carlota? É, Carlota. Nós éramos dois irmãos, ele é o meu irmão mais velho. Ele me ensinava tudo, tudo, tudo. Ele falou, Carlota, olha, eu não tenho culpa, porque é ali que dirigiu o Zorra. Mas a gente vai passar pro sábado pra derrubar a praça. Putz! Faz uma coisa. Nós vamos ficar só uma meia hora em cima de vocês. Ah, tá. Eles começavam antes... Começavam antes. E ficava meia hora e vocês continuavam depois, tá? Faz uma coisa. Deixa os melhores quadros pro final. Ah, pra não atrapalhar a audiência dele. Olha que esperto. Muito amigo. É, muito amigo. E eu faço exatamente o contrário. Claro, né? Eu boto o meu time de... Já começa... Eu quero ganhar. Eu não quero ficar em segundo. Claro. Mesmo que eu perca, não faz mal, mas eu quero tentar. Eu quero tentar ganhar. E ganhei muito da culpa. Muitas vezes, de dois, três anos atrás, cansei de ficar em primeiro lugar. Com essa estratégia. Começa forte. Começa forte. O primeiro bloco tem meia hora. Sem comercial pra... Direto. Tá. Primeira hora, o segundo bloco tem 20, o outro tem 15, o último tem que ter no mínimo cinco, no máximo oito. Tá. São 76 minutos que eu faço. E eu monto depois da gravação. Porque uma coisa é você tá rindo com a claque. É. Outra coisa é você ter um técnico do teu lado. Você aqui assistindo como se fosse um cara de casa. É crítico. É crítico. Então, é ali que eu vou dizer se o quadro é bom ou ruim. Mas pode cair também uma gravação? Se na hora você achou boa e depois... Cansei de fazer isso. Então, vocês gravam bem mais do que precisa. Ah, nós gravamos 90 minutos. Ah, tá. Então, sempre tem coisa pra você... Não. Ah, tá. Nunca vai o programa inteiro. Entendi. Um ou dois quadros sempre deixa de ir. Sempre cai. Não, você tem que ter um... Um respiro, né? Tem que ter um respirozinho. Tem que ter uma gordurinha se precisar. Mas eu já sei quais são os quadros que dão, o horário. E os mais pesados, por exemplo, eu antigamente botava no final. Agora não. Já? Agora o que é que eu faço? Eu abro com o Matheus. Tá. Porque o ratinho entrega bem. Ele já... Entrega bem. Pra quem não sabe, já vem com um ibope bom. Já vem com um ibope bom. Então, agora o entregar bem é 5. É. Antes da pandemia era 10, 11. Caiu assim por causa da pandemia? Caiu. Nossa. Caiu. Então, chegava com 10. Hoje em dia a gente dá 6, a gente dá pulo. Ah, o Fantástico ontem estava dando 10 e 11. Nossa. Isso pro Fantástico é muito pouco. É, pô. Isso pra Globo é uma desgraça. Então você recebia do ratinho com 10. Eu recebia com 10 e eu tinha que ter alguma coisa. Então o que é que eu botava? Pro cara não mudar de canal. Paulinho Gogó. Que arrebenta... Nossa. Arrebentava. Aquelas gargalhadas. A maior risada que eu acho que... A maior risada que eu acho que... É com ele. Tem umas coisas... Aliás, estamos pra trazer ele aqui também. O Paulinho Gogó tá bebendo. Ele é demais, cara. Amo ele. Amo. Tá fazendo filme pra caramba agora também. É, é por isso que ele foi embora. É? Ah, depois me conta. Bom, aí... No segundo bloco, eu tenho que botar quem? O Matheus.